E aí povo, tudo bem com vocês? Vamos jogar aqui KOF 2002 barra seca, gente. Sou player 2, vou de Yuri. Leona e Kyo. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daniel, abraço. Se você curtiu da King of Fighters, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Então deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, tá? Porque ajuda muito, muito mesmo. Deixar o like também. Vamos embora. Let's go! Em meados de 2010 e 2011, a Yuri é minha salva-fixas. Recorde as notificações, não, não. Hoje em dia eu virei Rater dela. Bane. 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 Boa. Passe. Boa! Boa. Boa! Boa! Seria uma boa opção pra jogar contra a Shoei. Acho que até Billy. Muito forte, o personagem é meio básico, cara. Copies muito fortes de... Aperto. Parou na cara dela, mano. Aperto! 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 Eu sou o primeiro caso no mundo que joga de Yuri. Jogador que joga com ela. Que vai pro ataque. Geralmente é do meio de tela pra trás. Aperto! Aperto! Oh, eu esqueci de levar pra cá. Entendi! Aperto! Aperto! Obrigado! Ok. eu acho ela extremamente básica quem roube é a tena agora eu vou aumentar o tempo eu vou começar aqui eu vou deixar ela eu vou acabar com o tempo O que é isso? Ok Ok E ai 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 Esse realmente basta galera, o jogo dela Quem quiser jogar Quem quiser jogar com ela, jogue Vem, seu bote! Vem! É lindo, eu tô com medo aí, dá também. Se eu der 3x1 reverso nele, ele vai quitar, será? Vamos tentar? Vamos lá, vamos lá. Esse porão não vai ser não, mano. Vamos lá. 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 Cadê o Especial Kyo? Ah, era uma FT3 ainda, tudo bem Galera, deixa o seu like aí pra nós Espero que vocês tenham curtido a gameplay de hoje Desculpa aí, galera Enfim, tamo junto Meu nome é Daniel, vou ficando por aqui Até a próxima, é nóis